Música 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 Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Música Música Vai em volta para sear Sempre o dia da semana E o sol para descansar Sempre o dia da semana E o sol para descansar Música Namorei a Luz Oliva E o sol para descansar E o sol para descansar Encontrei a Marilene Fui ter com a irmã dela E o sol para descansar Vivo com a Olga E é o domingo Vivo com a Olga Parabéns ao ar Parabéns ao ar Parabéns ao ar E o sol para descansar 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 E o sol para descansar